Calorosas saudações, bem-vindos aqui a mais um vídeo, neste caso de reação, aos dois homens mais semelhantes, no seu caso, um em cada continente. No caso de Nicolás Maduro, à América do Sul, no outro, António Costa, o sultão da Venezuela Europeia, neste caso em concreto, Portugal. Portanto, sem mais demoras, meus queridos e minhas queridas, vamos ver este cumprimento, é um vídeo rápido, mas vamos ver o cumprimento entre António Costa e Nicolás Maduro. Vamos observar. É curioso que o Nicolás Maduro consiga ver o António Costa pela televisão, quando praticamente toda a população da Venezuela nem sequer dinheiro para pagar a eletricidade e a luz tem. Não deixa de ser particularmente curioso. Só um à parte, o Nicolás Maduro está na COP27, cimeira ambientalista, no Egito, e ele deixou praticamente de ser uma das pessoas mais procuradas por ser um ditador da América do Sul e ser das pessoas mais procuradas pelos Estados Unidos, para agora andar a dar abraços às mais entidades, às maiores entidades políticas norte-americanas e ocidentais, neste tipo de eventos ambientalistas. Enfim, vamos ver o resto. E agora, António Costa, António Espalda, deveria hablar porque Portugal está en la situación que está ahora. Porque, enfim, con la inflación y todo más, não é? É um bocado estranho. Já repararam? Ah, e agora é melhor aqui con el costo del petróleo. Para quem não sabe, a Venezuela é o país do mundo com maior reservas petrolíferas, com maior número de reservas petrolíferas. E, portanto, isto aqui é quase um remake de José Sócrates o Gochávez 2.0. Na altura, a Venezuela dava petróleo a Portugal e nós mandávamos magalhães. Agora, nós nem sequer magalhães temos para dar, não é? A não ser que o António Costa faça um acordo para o Ronaldo, ir jogar para o Tondela Venezuelano e consigamos petróleo mais barato para combater os 8.4% de inflação, que não vão ser combatidos. Enfim, vamos continuar. O que é o petróleo e o gaso? Tudo é um problema. Mas nós vamos, nós vamos a pouco a pouco, manejando a Venezuela. Quando quira não visita, temos muitos portugueses. Temos muitos portugueses que vão sair da Venezuela para se quedarem de Madeira. A verdade é essa, não é? Muitos dos venezuelanos, aliás, quem for da Madeira sabe, há muitas pessoas na Madeira, na Ilha da Madeira, que fogem da Venezuela para irem para a Ilha da Madeira porque é a forma mais fácil que têm de fugir daquele, eu ia dizer deserto, mas aquilo não é um deserto, aquilo é mesmo um, quase um paraíso populacional para a pobreza, que é o que está a acontecer. Nós podemos ver, nós estamos portugueses. Sim, 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 por favor. Graças, graças. Se isto já acabou, querem só saber um dado muito engraçado. Sabem como é que o governo venezuelano conseguiu acabar com as mortes devido a fome nos hospitais da Venezuela? Sabem? Proibiu que os médicos ditassem que o motivo da morte fosse a escassez de nutrientes no organismo devido à falta de alimentação. Ou seja, a fome não acabou porque passou a haver mais comida, a fome acabou em termos de estatísticas porque o governo venezuelano proibiu a fome de ser um motivo para se declarar morte nos hospitais da Venezuela. E essa pessoa que proibiu esse motivo de morte, a fome nos hospitais, anda aos abraços e aos beijinhos com o representante máximo em Portugal. Ou, neste caso, a terceira entidade máxima em Portugal, depois do Presidente da República e do Presidente da Assembleia da República, que está aqui a sorrir, todo contente. Com a barriga cheia, curiosamente, que nenhum venezuelano tem neste momento, a não ser o próprio ditador. Bom, ficamos por aqui. Há mais interações de António Costa com Nicolás Maduro que são particularmente ridículas, mas deixem a vossa opinião nos comentários. Foi um vídeo mais curto, mas acho oportuno, tendo em conta as circunstâncias e a conjuntura atual. Meus caros, metam like, subscrevam e partilhem. Deem-me ideias para vídeos para reagir, estão completamente à vontade. E, acima de tudo, cultivem-se. Até à próxima e podem seguir-me também no Instagram e no primeiro canal. Portem-se bem.